Artus, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 41. Aqui diz assim, na carta escrita por Lucas, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, irmãos? Respondeu-lhe, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, Pois para todos os que, pois para vós outros é a promessa, Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que me aceitaram a palavra, foram batizados, Havendo um acréscimo naquele dia, de quase três mil pessoas. Oremos, Senhor Deus, Pai de amor e Deus de poder, É com muita alegria, com muita satisfação, Que nós nos posicionamos aqui, para sermos usados pelo Senhor. Pai de amor, não seja eu falando, mas seja o Senhor operando, Alcançando a igreja, os santos deste lugar, os remidos, Pai de amor, todos nós estamos para bem dizer o teu nome. Obrigado, muito obrigado, nós estamos em maio, É o quinto mês do ano, e até aqui o Senhor nos ajudou. Nos conduz, Pai, nos conduz até o final do ano, Com seguridade, com segurança, com proteção e livramento, Hoje e sempre. Amém. Eu vou falar de algumas coisas que, que, que me veio, Que me ocorreu durante a semana, né, E eu preciso falar com vocês sobre isso. Uma frase se destaca, nesse, nesse texto aqui, No versículo 40, Salva-vos desta geração perversa. E eu vou trabalhar durante, algum tempo, alguns minutos aqui, Falando sobre isso. Salvai-vos desta geração perversa. O título da nossa mensagem é o sucesso da igreja. Eu pergunto para os queridos, a igreja é vencedora? A igreja tem vivido um momento bom ou um momento ruim? Quem acha que a igreja está vivendo um momento bom, levante a mão. Quem acha que a igreja não está vivendo um momento bom, Levante a mão. Ok. Depende do óculos que a gente usa para responder essa pergunta. Se você for muito criterioso, talvez você não olhe com, com olhos tão bons, Quanto muitos aqui olharem. O que é ir bem? Ir bem aos olhos do mundo, ou ir bem aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus importa, a nós. E aqui nós temos o primeiro Pentecostes da Bíblia. Talvez você não saiba. O livro de Atos relata quatro Pentecostes. E a gente só se lembra desse. Da descida do Espírito Santo de Atos capítulo 2. Irmãos, mas o Espírito Santo também desceu em Atos 8. Mas o Espírito Santo também desceu em Atos 10. E ele também desceu em Atos 19. Mas o que diferencia um do outro? Ah, existem diferenças gritantes daqui. Primeiro, quando em Atos 2 é relatado a descida do Espírito Santo, E já havia uma promessa para que isso acontecesse. O próprio Jesus prometeu. O próprio Isaías prometeu. O próprio Joel prometeu. O próprio Ezequiel prometeu. E agora nós temos o cumprimento de uma promessa. E o nosso Deus não é um Deus que falha. Ele cumpre aquilo que prometeu. Quem é que está sendo alvo, beneficiado, com esse Pentecostes poderoso, onde num único dia a igreja sai de 120 membros e passa para quase 3 mil. Quem foram? Que povo é esse que foi tremendamente abençoado com a descida do Espírito Santo? Diga comigo, judeus. Nesse dia em que Pedro faz um discurso poderoso, o Espírito Santo então pousa sobre aquela comunidade e estavam ali no dia de Pentecostes, exatamente o Espírito Santo descendo sobre os judeus no maior avivamento a céu aberto. Talvez o primeiro avivamento bem caracterizado, bem recheado de detalhes que o definem. queridos irmãos, esse Pentecostes, ele traz algumas características importantes. Primeiro, foi a primeira vez que nós vimos os crentes falando em outras línguas. É a primeira vez que nós vemos o Espírito Santo, o Espírito Santo, de certa forma, transbordando na vida dessas pessoas. E normalmente nós encontramos irmãos nossos que fazem confusão. E acabam dizendo que se não falarem línguas, não foi batizado com o Espírito Santo, quando nós sabemos que isso não é verdade. E quem assim fala, ou fala porque aprendeu errado, ou fala porque quer formar pessoas de forma equivocada. Nós sabemos que batismo com o Espírito Santo, e tem como provarmos isso na palavra, necessariamente não precisa falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Prova é que você vai em Atos capítulo 8, e você vê ali claramente que aqueles samaritanos que receberam o Pentecostes, no capítulo 8, eles não falaram em línguas, no entanto, receberam o batismo com o Espírito Santo, e esse batismo foi um evento posterior à conversão. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, todos esses grupos de pessoas, samaritanos, gentios, judeus e discípulos de João Batista, esses quatro grupos foram batizados com o Espírito Santo, e em Atos 8 eles não falaram em línguas. Primeiro ponto. Agora, existe uma recomendação petrina, muito bem fundamentada, e esse é o Evangelho dos Apóstolos. Esta é a doutrina dos Apóstolos. Muita gente acha que doutrina é não vestir calça comprida, muitas pessoas, igrejas, co-irmãs, acreditam que doutrina é não usar brinco, doutrina, isso não é doutrina, irmãos. Isso é chamado, o nosso meio de usos e costumes. O que é doutrina? Doutrina é isso que Pedro está falando. O que que Pedro está falando? Ele está falando, olha, olha que frase impactante que Pedro fala aqui, ó, salvai-vos desta geração perversa. Quem é a geração perversa? É o presente século. No que que nós estamos imersos como igreja? Nós estamos imersos em meio a uma geração perversa. Nós estamos em meio, imersos em meio a uma humanidade caída. Uma humanidade que milita contra as coisas de Deus. O mundo se convulsiona. O mundo inteiro tem caminhado exatamente para um lado antagônico, daquele lado onde Deus está sinalizando. E o que que Pedro está falando, gente? Saia, desconecte, não se liguem, saia dessa geração perversa. Irmãos, hoje nós vemos o mundo influenciando a igreja. E eu vejo muito pouco a igreja influenciando o mundo. E eu não vim aqui para trazer julgo, nem para culpar ninguém. Eu não sei se quem é culpado somos nós, ou se eu não sei. Eu só sei, irmãos, que dessa comunidade aqui eu cuido. Eu só sei que dessa igreja aqui pesa sobre mim a responsabilidade. Se eu, semana após semana, eu fizer uso desse espaço para falar generalidades ao coração de vocês, para falar uma palavra que não produza mudança, eu estou simplesmente enganando a mim mesmo, e eu sou um falso profeta. Eu preciso vir aqui, trazer uma palavra que fica no teu coração. Eu preciso falar para você algo que seja, algo que tem poder. E eu não vejo Deus operando em cima de carnalidade. Eu não vejo Deus operando em cima de nenhum princípio quebrado, em cima de nenhuma aliança quebrada. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que Pedro está batendo. E ele está batendo em quem? Os judeus. Ele está dizendo, vocês mataram Jesus. E hoje o que nós encontramos, irmãos? Igrejas que continuam fazendo a mesma coisa que os fariseus fizeram. Igrejas que têm matado Jesus. De que igrejas você está falando, pastor? De muitas. De muitas. Aí você analisa e você vê qual poderia ser. Por quê? Porque quando eu não prego sobre o que nós vamos pregar aqui, eu estou matando Jesus. Se eu pregar e não citar o nome do Redentor, eu estou matando Jesus. Se eu trouxer para vocês uma massagem de ego, eu estou matando Jesus. Eu preciso colocar em pauta uma palavra poderosa que alcance a tua vida, que balance a tua estrutura, que te leve a uma reflexão e promova mudança de comportamento. Esse é o meu compromisso e o meu compromisso é com a verdade. Não que eu seja detentor dela, mas eu sou pelo menos instrumentalizado para trabalhar a verdade com vocês. Amém? Quem entende o que eu digo? Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que Pedro está nos orientando? Gente, a parte é do mundo. Gente, a parte é do mundo. Gente, a parte é do mundo. Pensa comigo. Quantas horas tem um dia? Aliás, quantas horas tem uma semana? Quanto tempo você dedica para ouvir uma palavra como essa? O que você faz nas outras horas do dia? Eu tenho 40 minutos para fazer um trabalho único na tua vida. Eu só vou te ver domingo que vem se tudo correr bem. E se nenhum de nós fomos chamados para a eternidade. Então você vai ficar uma semana talvez sem me ver. E talvez uma semana sem receber uma palavra que balança. E o que eu vou falar aqui, irmãos, tem que impactar você por toda a semana. Por toda a vida. E eu digo para vocês, faço minhas palavras do apóstolo. Ele diz o seguinte, olha, aparta das coisas do mundo. Aparta. O que é muito na tua vida? O que você tem bebido? O que você tem lido? Onde você tem colocado os seus olhos? Onde você tem colocado as suas mãos? Onde está o teu coração? O que você tem feito nas horas que o Senhor te concede? Fala para mim. O tempo em que você conversa? Do que você conversa? Nesse exato momento, o que você pensa? A meu respeito e a respeito de Pedro e a respeito da palavra que está aqui prescrita. Queridos irmãos, aparta do mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Irmãos, esse mundo não tem nada para nos oferecer. Nós estamos imersos em trevas. Você sabe por que o planeta Terra não é gelado? Você sabe por que o planeta Terra não é uma escuridão total? Porque Deus, na sua misericórdia, constituiu um astro-rei chamado Sol. E ele foi tão maravilhoso que ele pensou na noite. Ele falou, meus filhos não vão poder ficar na escuridão. Eu vou colocar então um satélite natural chamado Lua. E de dia vem o Sol e de noite vem o reflexo do Sol no espelho da Lua que reflete sobre nós. Olha como ele é bom. O nosso Deus não nos quer andando em trevas. Mas eu digo para você, uma palavra como essa ilumina muito mais do que o Sol. Porque uma palavra como essa tem possibilidade, poder e ser salvo conduto na tua vida. Para te levar para a nova Jerusalém. Amém? Nós precisamos ser melhores. Eu não posso ficar fazendo a quinta série a vida inteira. Eu preciso passar para a sexta, para a sétima, para a oitava, para a nona. E eu digo para você, nós estamos aqui para amassar barro. Nós estamos aqui para ouvir a verdade e se enroscar e não sair do lugar? Não. Nós estamos aqui para mudar o nosso comportamento. Agora, o que que Pedro pontua no versículo que antecede o que eu li? Ele diz, olha, arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? O que eu estou fazendo de errado, pastor? Esse aqui é o problema. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisávamos ser julgados. Se eu preciso gritar no teu ouvido que você está fazendo algo errado, é porque a tua consciência não está funcionando 100%. Se eu preciso dizer para você o que está errado, sendo você um crente em Cristo Jesus, é sinal de que o Espírito Santo não está conseguindo fazê-lo ouvir. Então, sobra para mim fazer uso de uma palavra, de um momento como esse, para dizer, olha, se arrependa. Se arrependa de quê? Se arrependa do que você fez durante as semanas. Se arrependa do que você faz, às vezes, aqui no culto. Irmãos, é lamentável. Tem pessoas que vêm para a igreja, escondem o celular na bolsa e ficam passando mensagens. É lamentável que isso aconteça dentro de uma igreja de Jesus. É lamentável que em uma igreja como essa, pessoas venham para cá porque não tem outro lugar para ir. É lamentável em uma igreja como essa, pessoas que ouvem a palavra de vida eterna como essa, que podem mudar a minha eternidade e saem daqui como se nada tivesse acontecido, e durante a semana fazem as mesmas coisas que vinha fazendo há 10 anos atrás. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que está acontecendo conosco? Que entorpecimento é esse? Que narcotização da nossa alma é essa? Que poder que esse mundo tem para nos embriagar, a ponto de nos cegar e não deixar ver que nós estamos indo para o buraco? Como, irmãos, dia após dia, a gente vem, ouve, vem, ouve, vem, ouve, vem, e erra, 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 e não muda. E querendo ser diferente, fazendo as mesmas coisas sempre. E com isso, achando que vamos ter uma representatividade junto a Deus. Paulo é muito claro, Pedro é muito claro, primeiro, se arrependa. Segundo, batize. É muito bonito arrepender-se, não é? Mas é mais bonito ainda obedecer, porque depois do arrependimento vem a obediência, a palavra de Deus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado, mas vai ser condenado porque não creu e não obedeceu. Então, queridos, eu quero deixar para você uma palavra. Você já andou um degrau, anda dois. Você já deu um passo, dê dois. Faça como Deus manda. Enquanto é tempo, buscai a Deus enquanto se pode achar. Existem igrejas que interpretam errado, e eu estou me policiando para não dizer nome de igreja aqui, porque minha esposa dá pra honra em mim. Amor, para de falar o nome das igrejas. Então, eu estou aqui aliançado com Deus e com ela. Não quero falar nome, mas não me aperta não. Não apertar eu falo. Olha o que diz aqui. Tem igrejas, irmãos, que acham que é batismo que salva. Tem igrejas aí pregando que se você pecar, você tem que batizar de novo. Sabe o que é isso, irmãos? É uma hermenêutica equivocada. É uma interpretação bíblica espúria. Não faz parte do Evangelho, da doutrina dos apóstolos. Eu vou ler. Olha o que diz aqui. Pedro diz, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para remissão dos vossos pecados. Qual que é a interpretação? Ah, então, se eu for batizado, os meus pecados serão perdoados. Por favor, vou voltar aqui. Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados. Eu te pergunto, onde reside o poder para perdoar pecado? Numa água, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ou no arrependimento? Irmãos, se água, se água perdoasse pecado, eu andava com a caixa d'água na cabeça o tempo todo. Se água perdoasse pecado, eu tomava 20 banhos por dia. Por favor, irmãos, que meninice é essa? Aonde é que está o perdão dos teus pecados? No arrependimento. E quem é que pode te dar condições de se arrepender das bobagens que você pensa, fala, faz, ou deixa de fazer as coisas boas? Quem é que pode te dar condição de se arrepender? Somente um, Jesus Cristo, que por ti morreu. Pega as palavras de João Batista, arrependei-vos. Pega a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, arrependei-vos. Pega o primeiro discurso de Pedro, arrependei-vos. Irmãos, e a igreja hoje, não prega arrependei-vos. E eu prego arrependei-vos. Arrependei-vos. Por favor, não continue fazendo o que você faz. Por favor, ponha a mão na consciência. Não faça isso. Nós não somos dementes, nós não somos loucos, e nem se perdoem. Nós somos filhos do Altíssimo. E filho que é filho, age como o Pai manda. E o Pai manda a gente mudar de comportamento, se converter. Eu não preciso apenas da conversão do teu intelecto, eu preciso da conversão da tua moralidade. Eu preciso da conversão do teu caráter, do teu temperamento, da tua personalidade. Por favor, irmão, como você consegue errar tanto e isso não arder no teu coração. E aí você vai percebendo por que as pessoas se embrenham nos remédios para dormir. Porque, de tanto errar e não se arrepender, acaba tendo perdas e mais perdas. E uma das coisas que este mundo gosta de roubar é o som das pessoas. em paz, me deito e logo, o que que Davi disse? Em paz, me deito e logo, pega um sono. Está faltando paz na tua vida. Aquilo que você acha que te dá felicidade são coisas da carne. E essa carne vai apodrecer. Se o seu coração parar de bater, em setenta e duas horas é impossível chegar perto de você. Algum tempo atrás eu fui convidado para fazer um fúmibre. E chegando lá naquele local, eu percebi que ninguém estava próximo ao caixão. Eu pensei, nossa, que família desunida. Não tem ninguém ao lado do falecido ou da falecida, porque eu não vou dar um endereço completo. E chegou a minha hora, chegou a minha vez, então eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, como de costume, e me aproximei mais daquele corpo. E quando eu me aproximei, eu falei, nossa, está forte aqui. Mas não pensei que pudesse ser mau cheiro da pessoa que havia morrido. Quando eu me dei por conta, era de lá que vinha o mau cheiro. E qual a conclusão que eu chego? Irmãos, e muitas pessoas que vão cheirar mal antes mesmo de descer a sepultura, nós não valemos nada. Esse corpo aqui é apenas um instrumento de Deus para que nós possamos desenvolver a nossa jornada. Então, eu quero que você o valorize enquanto ele tem vitalidade, dê vida para ele. E viva com qualidade, ele é tempo no Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz, olha, nós precisamos cuidar dele, não é só, não, porque hoje é uma academia de malhação em cada esquina. Pode observar. Já falta nome. Academia de malhação sideral. E está faltando nome. É muito bom ter um corpo sarado, irmão, coisa que eu não tenho. Poderia ter. Mas agora está tarde para começar. Mais importante, irmãos, é ter uma mente sarada, coração sarado, casamento sarado, filhos sarados, e as demais coisas virou por acréscimo. E como é que isso acontece? Aprendendo a pedir perdão, por exemplo, se você se arrepende, reconhece o seu erro e não pede perdão para quem você ofendeu, o seu arrependimento foi em vão. Se eu ofender o Jefferson, eu tenho que chegar para o Jefferson, Jefferson, você me perdoa? Não é assim. Me perdoa por qualquer coisa que eu te fiz de errar. É assim que a gente pede perdão? Jefferson, me perdoa porque eu te maltratei. Uai, pastor, não estava nem lembrando. Dá para ir no dia, na hora, passa mais essa vergonha? É, irmãos. Perdão, a gente dá em vez para o perdão. É por isso que Jesus falou, olha, perdoa e com sete. Então, eu digo para você, querido irmão, querida irmã, arrependa. Segundo, vai para o batismo. vai para as águas. Vai para as águas, deixa o Senhor fazer a obra completa na tua vida. Aí sim, os teus pecados serão perdoados, pelo quê? Pela água no batismo? Não, pela obediência em ser batizada. Não, por conta de um arrependimento genuíno que trouxe dor no teu coração. Tem pessoas que nos criticam e dizem, ah, fulano peca a vida inteira em um dado momento da vida. Ele está vendo que vai morrer. E aí, então, ele procura a igreja evangélica e aceita Jesus e é mais um eis alguma coisa. Não é assim? Quem já ouviu isso? É muito comum. Ah, pecou, pecou, agora virou crente. Está na hora de morrer. Então, preste atenção. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Arrependimento gera dor. Arrependimento gera vergonha. Arrependimento gera pesar. Existem pessoas, irmãos, que fazem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada que no dia que ela se arrependa ela se suicida. De tanto, ela não se perdoa pelo que ela fez. Eu já ouvi pessoas dizerem a mim, pastor, Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz. O que você fez, minha filha? Eu matei dois filhos. Minha filha Jesus te perdoa. Pastor, ninguém perdoa. Nenhum perdoa. E essas pessoas, irmãos, elas vão se enveredar no vício, elas vão se enveredar na promiscuidade, elas vão se enveredar e às vezes até na morte prematura por conta de não se perdoarem, por conta de terem cometido coisas horríveis. Então, eu digo para você, se arrependa, se perdoe, vá para as águas do batismo, busque uma liderança que possa te auxiliar nessa caminhada. Enquanto é tempo, a porta da graça está aberta, Jesus ainda não fechou a porta, mas vai fechar a porta. E o dia que a porta estiver fechada, vai ser como nos tempos de Noé, as pessoas se casavam, se davam em casamento, e a porta foi fechada, e as águas romperam, e o povo morreu, e já não tinha mais o que fazer. E recebereis o dom do Espírito. Aqui tem outra questão, outra questão profunda. As pessoas não sabem o que é o dom do Espírito. As pessoas acham que o dom do Espírito são os dons que o Espírito Santo concede depois de convertido, e não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que aquele que se arrepende e batiza tem o pecado perdoado e recebe o dom do Espírito Santo, trocando em miúdos, recebe o Espírito Santo e esse Espírito Santo batiza no corpo de Cristo. Quem é de Jesus está batizado no corpo. Pastor, quem é o corpo de Cristo? É a igreja invisível. Quem é o corpo de Cristo? É a noiva dele. Quem é o corpo de Cristo? É quem tem o nome escrito no livro da vida. Então, qual que é a função do Espírito Santo em primeira instância? Batizá-lo no corpo. Colocá-lo dentro do rol daqueles que vão subir e morar com Cristo na Nova Jerusalém. É muito simples. Não precisa da cesta básica, pastor, não precisa. Eu não preciso fazer uma oferta de mil reais, não precisa. Eu não tenho que dar meu carro aqui nessa essa campanha não sei das quantas. Não tem que dar o carro. Pastor, eu não tenho que pular a fogueira. Não tem, meu filho. Deixa eu parar, né? Eu tenho a tendência, eu tenho a força centrífuga que me puxa. Quando eu vejo, já estou recendo a pinhola. Então, perdão, gente. Vou voltar de novo para o centro. Centro da palavra, não é isso aí. Então, por favor, eu já bati de novo, é verdade. Queridos, eu não sei se você tem segurança para o que eu estou falando. Você precisa ter o dom no Espírito. Isso tem que estar patenteado no teu cognitivo. Você tem que ter segurança que se morrer agora, você está com Cristo. A vida eterna começa para você que não aceitou Jesus. Se aceitar, começa agora. Eu já estou vivendo na eternidade com Deus e já estou assentado nas religiões, nas regiões celestiais com Cristo. E você também. O teu nome já faz parte daqueles que vão participar do maior jantar do mundo. e é uma moda, e é um casamento, e nesse casamento você é a noiva, e o nosso noivo virá nos buscar. E está chegando a hora, está chegando o momento. Eu vejo cada dia, irmãos, como eu vejo as tropas russas invadindo a Ucrânia, como eu vejo essa liga árabe, o Hamas e outras facções fundamentalistas, radicais islâmicos marchando contra o povo de Israel, quando eu vejo a economia americana entrando em colapso, quando eu vejo o Irã produzindo bombas atômicas, quando eu vejo, irmãos, o comunismo numa roupagem até socialista acendendo, eu digo, meu Jesus está voltando, eu sinto que o cerco se fecha, eu sinto que cada dia está mais difícil ser crente, eu estou fazendo uma pregação aqui que para muita gente é uma coisa de outro mundo, não para vocês, muita gente se estivesse ouvindo e talvez vai ver na internet, vai dizer esse homem é louco, esse homem está dizendo que isso aqui e aquilo outro é pecado, quando cantou há 30 anos atrás cantou que não existe mais pecado do lado de baixo do Equador e eu digo para vocês, irmão, tudo aquilo que vai contra a vontade do Eterno é pecado e a Bíblia diz que no céu não entra pecado e eu pergunto como é que está a tua vida, como que você tem servido a Deus? Não, não tem duas camoas, uma hora é crente outra hora é quente, como é que funciona, irmão? Como é que entra no céu desse jeito? Então eu digo para você é hora de mudar, é hoje, faz uma faz uma sondagem, o que é que está por favor não faça não faça reserva de domínio para Satanás na tua vida, por favor não entregue o teu coração a este mundo, quem, irmãos, faz conexão com os prazeres desta terra ainda não conhece o maravilhoso dom de estar na presença na presença E eu sempre digo não há prazer em elemento químico algum, não há prazer de bebida, não há prazer de sexo, não há prazer de dinheiro, não há prazer de fama, não há prazer de prestígio, não há prazer político que se compare a dez segundos na presença do Senhor. se você não sabe o que eu estou lhe dizendo então comece a pensar duas vezes no que eu estou lhe falando porque o que eu falo é concreto ele vive ele reina e ele se comunica com o nosso e eu vejo que que Deus está triste eu vejo que o Espírito Santo está triste as pessoas começam uma caminhada e abandonam a fé acham difícil caminhar corretamente as pessoas acham difícil abrir mão dos prazeres a pessoa acha difícil caminhar com Deus e eu digo para você quando caminhar com Deus é pesado é porque a nossa vida está fora do altar então nós precisamos realinhar amém? amém a palavra de Pedro aqui é muito clara salvai-vos desta geração perversa e no versículo 41 ele diz o seguinte então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo uma crescita naquele dia de 3 mil pessoas somente se você entendeu essa palavra você vai fazer parte do corpo de Cristo amém se a Bíblia diz não faça não faça não paga para ver se a Bíblia diz faça faça é seguro eu quero orar com você nesta noite eu não sei como é que você está eu sei como o meu pai o meu redentor vive e ele quer ocupar a tua mente ele quer ocupar o teu coração ele quer entrar na tua casa e fazer morada ele quer te ensinar a educar seus filhos se os nossos filhos nos virem fazendo coisas erradas amanhã amanhã ou depois nós vamos ter que se curvar diante dos erros deles e sem autoridade meu filho por que você faz isso? porque o Senhor também fez fecha seus olhos abaixo sua cabeça eu quero orar com você Senhor meu Deus eu quero pedir da parte do Senhor traz traz arrependimento no coração daqueles que estão pecando sem vergonha traz Senhor meu Deus uma sensibilidade ao pecado Pai tudo aquilo que não é moral tudo aquilo que não é legal e tudo aquilo que não é santo retira dessa igreja Pai por favor em nome de Jesus não deixa que nenhuma dessas ovelhas se percam Pai não permita que haja pessoas que não sejam arrebatadas no nosso meio que dormiram em cima da Bíblia que ouviram pregações como essa e não se posicionaram meu Pai em nome de Jesus tira o tacu e nos ouvi-los tira o véu que impede enxergar as verdades eternas arranca de nós Senhor essas escamas que o maligno coloca nos nossos olhos para que a gente não veja as artimanhas e as ciladas a cada metro quadrado que nós andamos Pai traz um traz um temor sobre a tua igreja Pai traz um quebrantamento sobre os teus filhos arranca Senhor de cada coração toda a dureza Senhor toda a petrificação arranca meu Deus de cada mente toda a conformação com o presente século vícios demências promiscuidades mentiras subornos desonestidades espalham nunca no meio do teu povo mas somos um povo escolhido não somos melhor do que os outros crentes mas somos conhecedores da verdade a verdade que liberta e conhecereis a verdade a verdade vos libertará muda o teu comportamento muda o teu pensamento muda a tua mente concede a Deus a oportunidade de fazer morada dentro do teu quarto lugar de santidade não leve para o teu quarto onde você dorme nenhum espírito de morte cuidado com o que você deixa entrar dentro do teu quarto cuidado com o que você coloca em cima da sua cama a cama que você dorme é uma cama ungida e ela merece todo tipo de respeito Senhor meu Deus abre o entendimento da tua igreja eu clamo abre Senhor os olhos da tua igreja coloca Senhor em cada coração uma convicção de pecado para que as pessoas falem eu não quero mais eu não quero mais servir este mundo eu quero caminhar com Cristo eu quero receber o dom do Espírito eu quero ser batizado eu quero andar com a Bíblia debaixo do braço eu quero ter um CD evangélico no meu carro oh meu Deus se galardou a Senhor galardou os teus filhos nesta noite a Deus a Bíblia fazenda disse o Música Legenda Adriana Zanotto